Mais um dia que eu inicio aqui com vocês, hoje é quarta-feira, então o tempo está começando a ficar apertado para entregar minhas encomendas, a gente já vai ficando aqui nervoso. Eu mostrei para vocês ontem que ele está crescendo, mas ainda não o suficiente, chegamos em 60 centímetros, mas eu quero mais, lógico, eu quero que ele cresça hoje pelo menos uns 80, 85 centímetros, até 90 seria bom. Eu tenho também um suplácio para fazer, que é tudo que vai ser sexta-feira, que é mais importante, então eu vou começar por ele, por esse tapete redondo, enquanto converso eu vou até pegar a agulha, Ele dá um caimento muito bom, eu dei uma apertada nele, aqui pelo meio, mas tensão de ponto, de não pegar toda hora, né? Mas tudo bem, vamos lá. Eu achei que não deu uma comprometida muito grande, não. Eu vou lá com... Vou soltar um pouco a mão, tentar fazer mão leve, para não fazer marca. Minha... Minha... O tapete redondo... É assim, quando ele fica sentado dá um orgulho, mas já espera. Hoje eu já estou cansada. Psicologicamente muito cansada, fisicamente muito cansada... Fui dormir mais de uma hora Da manhã Acordei nesse instante Quase Uma hora, são 1h24 Só tomei um banho E vim pra cá E ele já tá aquele tapete Que você demora mais ou menos 20, 30 minutos Pra poder dar a volta Eu acho que dá mais ou menos isso Sempre me certificando De que ele tá Assentado E é isso Agora vamos Pra 1h30 Rumo a 1h30 Vocês Como é que estão Trabalhando muito Essas são as minhas últimas encomendas De março Que fez o meu verão Falta 2 pra abrir Uma eu vou ter que esperar Pra chegar material Mas a outra Não precisa esperar chegar abril O dia perto Assim que terminar essas Eu começo as outras Eu começo É o jogo do banheiro Então assim que eu terminar essas Eu começo o jogo do banheiro Mário E só a outra E só a outra que eu vou esperar Porque eu preciso do material Que eu não tenho aqui Que eu tenho aqui É isso Quanto mais rápido Eu ficar sem encomenda Mais rápido Eu vivo o meu É a briga da pronta Entrando Mas talvez eu pegasse Mais encomenda Não sei Mas por enquanto não Acho que a encomenda Toma muito tempo de mim Rouba a minha criatividade Tô aqui trabalhando No tapete redondo De 1,30m Só no cru Penso em colocar uma cor Penso em tantas cores Que ficaria bonito Não posso colocar Não Não dá pra mim Agora eu vou Me concentrar aqui Colocar alguma coisa pra ouvir Um audiobook pra ouvir Porque Saudade de ouvir meus livros E Quando eu voltar Vou fazer umas 3 carreirinhas E ver quantos centímetros dá Ele tava com 58 centímetros Ontem Antes de eu Finalizar o vídeo de ontem Vamos ver quantos centímetros dá 3 carreiras Se eu tiver certo Vai dar umas 63 Se eu tiver certo vai dar umas 63 Uns 63 centímetros Eu quero que fique Aí eu vou Pego o suplá E vou intercalando Pra não enjoar muito Tá bom Tô nem sabendo mais o que falo É mesmo em traduções Porque de tão doido É coisa toda É sobre isso E tá tudo bem Vou lá Vou ir trabalhar Louco já Gente Hoje é outro dia Hoje é quinta-feira É Eu atrasei um dia Nos vídeos Atrasei um dia Na encomenda Hoje é 30 Mas tá aqui Os seis suplás prontos Só não está pronto A Encomenda do Enquadramento não temos Né senhora A encomenda do tapete grande Não está pronto E não sei se ela vai ficar pronta Até amanhã Que seria o dia da entrega Eu tô com 73 centímetros E o ombro Meus ombros Doendo muito Eu adoeci Né Eu tive Uma cólica Terrível E Tive muitas coisas Para resolver Hoje Achei que daria conta E eu não dei conta Então Eu resolvi Entrar em contato Com a cliente A minha cliente Que eu vendo De atacado Graças a Deus Né Porque É mais fácil A conversa Né Entre nós A gente se aprova melhor Passando meu cheirinho Que tem álcool Que aí Ele evapora mais fácil Esse também É para outra A cliente Do atacado E eu vendi A 60 reais Esse parzinho Tá Esse parzinho É esse conjuntinho Com seis Que ficou Vou dizer a vocês Logo Quanto ficou E depois a gente vai conversando Tá bom Eu tô bem acabada Eu tô bem cansada Eu vou mostrar o tapete grande Como tá pra vocês também Ele ficou com 32 Com 32 Com 32 De comprimento Ele não ficou muito grande Não Eles não ficam muito grandes Esse meu Para atacado Tá Ele não fica Um grandão Não E nem pesado Por isso que eles são Para atacado Vocês lembram Que eu fiz o cru Por exemplo E o cru Já foi mais Que é o mesmo modelo Já foi mais pesadinho E foi 34 Centímetros Então já Fica maiorzinho Pesou 94 gramas Por exemplo Eu não tô creme 88 gramas Eu vou colocar o 6 Aqui Pra gente ver Quanto pesou E é isso Eu tô bem frustrada Porque Eu queria terminar logo Eu quero terminar logo Essas encomendas Começar logo Hoje de abril Que são poucas Vai dar 500 gramas 565 gramas Que são poucas encomendas Hoje de abril Mas eu só Eu vou começar Quando eu tiver Terminado esse tapete Grande Então eu vou Fazer os rolinhos Também Pro dela Acabar bem Bem direitinho Começando a trabalhar na marcha limpa Eu espero que amanhã eu acorde muito melhor do que eu acordei ontem e hoje Ontem e hoje eu acordei assim Trabalhando a pulso Na fossa mesmo A cabeça não estava A cabeça não estava aqui Apenas isso Mas Fazer o que? Trabalhar E ter que entregar Então Vamos entregar Eu estou embalando Fazendo os rolinhos Aqui é pouco baixo Para vocês As costas Queimando Tão bonitinho Que fica Colocar um durex Eu não coloco Nem a Adesivo de lobo Nem nada Porque Ai cadê o durex Aqui Atacado Só coloquei o cheirinho mesmo Para Porque como eu saí hoje E trabalhei na rua Com eles Então Não gente Pelo menos um cheirinho Eu acho que tem que colocar Não Eu me recuso Eu sou muito sensorial E eu Não Manda minhas peças Sem cheiro Não 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 Porque as vezes Você está num lugar E Todos os lugares Que eu estava Ar-condicionado E Para mim Ar-condicionado Ele Segura muito O cheiro das coisas Eu Não Meio louco Mas É assim que eu penso Eu sou Muito sensorial Para cheiro Ouvido O paladar Para tudo Eu sou Aprender Com um pedacinho De Durex De durex E está pronto Acho que ainda Botei cheiro Demais É porque Essa essência É muito gostosinha E é porque Foi o pírmulo Está pronto Então Minhas duas Peças De amanhã Minhas duas entregas De amanhã São essas duas São iguais Só que são Para clientes Diferentes Essa é da Do atacado Essa é da Outra Aqui Valores 100 reais E 60 reais Dá para perceber Que o tamanho É diferente Não é? Pois é Agora eu vou Arrumar Para o tapete Grande Preciso arrumar Aqui Antes de Mostrar O tapete Grande Para vocês Eu arrumar E depois eu vou Bora lá Não sei ainda Se tem espaço Suficiente Para vocês Verem Que eu estou Alicou Outros Trabalhos Aqui Olha o que Ficou Do cone Então é Sobra Boa Queria Que passe Mais Preciso Tanto Caramelo Caramelo Que é o branco Que eu deveria Estar trabalhando Mas Não estou Encontrando Tempo Para trabalhar Dá para vocês Verem um pouco Daí Muito Muito Não dá Mas Dá para ver Minha filha Ali dentro Enfim Eu tenho Aqui 70 cm Está vendo Estou na metade Praticamente Né Porque ele Tem que ter 130 Então Estou Praticamente Na metade Dele Falta 60 cm Então 60 cm Que eu não Vou conseguir Para hoje Né Eu vou Dar uma Conchentada Nele Hoje Sim Mas Eu acho Que hoje Eu não Consegui 60 cm Já Vou Só Pegar Nem Vou pegar Ele Hoje Vou Dobrar Ele Só Vou Trabalhar Nele Amanhã Mesmo Aí amanhã Também Eu só Trabalho Nele Meu Deus Do céu Estou Sem Enquadramento Vou Só Tomar Meu Remédio E Dormir Porque Estou Bem Cansada Também Não consigo Trabalhar Em outras Coisas Sabendo Que eu Tenho Ele Para Trabalhar E Tudo Mais Eu Estou Cansada Mesmo Meus Ombros Estão Doendo Quando Ele Já Começa A Ficar Nesse Taman Ombro Já Começa A Doer Enfim Já Falei Demais Por Hoje Né Estou Bem Chateada Porque Eu Tomei Dois Tancelates Hoje Tentei Terminar Ele Mas Não Deu E Aí Eu Fiquei Bem Chateada Porque Quando Eu Não Consigo Entregar Eu Fico Chateada Mas A Cliente Super Entendeu Como Eu Disse É Minha Cliente De Atacado Né Então Tá ok Pelo menos Nessa Parte Eu Devia Ter Começado Ele Antes E Sabendo Sabendo Da Minha Correria De Médico E Outras Coisas Que Eu Estou Resolvendo Eu Deveria Ter Começado Ele Antes Enfim Mas Até Dessa Feira Ele Tá Pronto Amanhã É Só Ele Então Amanhã Vocês Vão Ver Vídeo Só Trabalhando Nele Talvez Amanhã A gente Consiga Dar Um Adiantada Nele Bem Boa Né Não sei Se eu Vou Aguentar Trabalhar Somente Nele Eu Vou Me Organizar Aqui Nas Coisas Que Faltam Tem As Comedas De Abril Já Esses Vídeos Estão Indo Para Vocês Certamente Estão Em Abril Mas Hoje É Dia 30 De Março E E Eu Já Tenho Que Adiantar A Encomenda Do Tapete Mari Então Eu Vou Dar Uma Adiantada Nessa Encomenda Do Tapete Mari Vou Dar Uma Adiantada Nela E Acho Que É Isso Vou Começar A Adiantar As Encomendas De Abril E Para Ficar Logo Livre Tá Bom Mas Primeiro Eu Vou Dormir E Descansar Porque Tô Precisando Meu corpo Tá Implorando Minha filha Vai Descansar Tá Bom Tá Isso Meu Pô Super Beijo Para Vocês Obrigada Por Me Acompanhado Desculpa O Vídeo Deve Ter Ficado Curto E Muito Bugado Mas É Sobre A Minha Realidade E É Sobre Isso Beijo Para Vocês Fui